Essa é a história de muitas pessoas que tentam preencher suas vidas com coisas e continuam vazias. Mas existe um caminho, uma verdade que nos leva a encontrar a vida. Uma vida preenchida não por algo, mas por alguém. Pai, tenho tantos sonhos, mas o que me interessa são os teus. Pai, são tantas opções que o mundo vem oferecer, mas o que me interessa são os sonhos teus. Pai, não quero mais ficar assim, preso nesse mundo que não tem olhos pra você. Eu te entregarei Eu te entregarei Tudo, 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 tudo Eu te entregarei Tudo, tudo, tudo Não há nada aqui Eu te entregarei Eu te entregarei Pai, não quero mais ficar assim Pai, não quero mais ficar assim Eu te entregarei Eu te darei Eu te entregarei Eu te entregarei Eu te entregarei Eu te entregarei, tudo, 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 tudo Eu te entregarei, tudo, tudo, tudo Não há nada aqui, eu queira mais pra mim Tudo é teu Eu te entregarei, tudo, 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 tudo Eu te entregarei, tudo, tudo, tudo Não há nada, não há nada aqui, eu queira mais pra mim Tudo é teu Eu te peço Dê-me os teus sonhos, Pai Dê-me os teus sonhos, Deus Eu te peço Amigo, no mundo há várias fontes de prazeres Mas a Bíblia diz que há caminho que parece ser bom, mas no final é sempre a morte Você pode ser refém do álcool e sempre sentirá sede Você pode ser refém das drogas, mas sempre sentirá o vazio Você pode ser refém da prostituição, mas sempre estará em pecado Mas se você conhecer a verdadeira fonte que é Cristo, você conhecerá a verdadeira felicidade Deus o convida, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei Então Cristo os convida, faça parte da igreja de Cristo Porque a igreja somos todos nós Porque a igreja somos todos nós E aí Dê-me os dois O clmo de naranja Obrigado.